Descobriste o ioga em Amsterdão? Não, descobri o ioga em casa, não é? Porque o meu pai dava-lhes de ioga em casa. Sim, mas descobriste como praticante, já mais tarde, em Amsterdão. Sim. Fala-me disso. Amsterdão deu muito tempo livre, Rui. E eu, nesse tempo livre, decidi experimentar algumas coisas, nomeadamente algumas atividades, e o ioga foi uma delas. Já vamos falar do que é que experimentaste para além do ioga em Amsterdão. Estou à vontade, Rui. Porque tu fazes amsterdão e só experimentas ioga. Mas foi, mas foi. Deixa-me só contar-te o que é que me fascinou, de facto, no ioga. Que foi, quando eu chegava às aulas, para já eram em sítios muito bonitos, todos branquinhos e etc. E a primeira vez que eu fui à aula de ioga, coloquei-me atrás, com alguma timidez. Naturalmente. Só que quando... Ou com alguma, algum, enfim. E não foi com ratice. Não foi com ratice. João Manzá, João Manzá. Não foi, não foi. João Manzá, com aquelas mulheres, aquelas holandesas, com aquelas leggings. Todos usam leggings, ou são aquelas calções? Tenho o nome próprio que são ioga pants. Ok. São calças de ioga que é o acessório mais bonito do fitness também, não é? Que é muito bonito. Sem dúvida. Flota muito bem. Então, foste para a retranca? Fui para a retranca, com alguma timidez, não é? E a verdade é que senti-me logo muito bem. Para já, de facto, a imagem é poética. Atenção, não é aquela imagem javarda de ter rabos e não sei. É uma imagem poética, de verdade, realmente, mulheres e homens, não é tanto... É uma cena quase softcore, não é? Não chega a ser... É softcore. Porque há ali uma carga sensual. Não há sensual. Há ali uma sensualidade. Há ali uma... Não é pornográfico. É sensual, é bonito, não é? Sim, é bonito, é bonito. Do ponto de vista puramente estético. Sim, o corpo em posições completamente inalcançáveis para mim, ver pessoas a fazerem aquilo com tanta facilidade. Mas a verdade é que quando acabava essas aulas, para além de um bem-estar mental e visual, acabava por um sentido bastante bem. Então comecei a praticar mais e mais, com alguma regularidade, até ao dia de hoje. E fazes sozinho? Ou seja, vais a aulas, fazes praticas em casa? Não, vou sempre aulas, vou sempre aulas. Sem balas. Não consigo ter essa disciplina ainda. Mas tenho tempo para ir às aulas, portanto é isso que faço. Portanto fazes crossfit, para massacrar o corpo, com regularidade? Sim, diariamente quase. Porque tu és instrutor, inclusive. Também, sim. E para compensar, pontualmente fazes umas aulinhas de... Fazes cerca de duas, três vezes por semana. E já consegues fazer assim, aqueles, são os pranayamas e os asanas, as posições, sim, sim, sim. Posição assim mais bizarra consegues fazer? Eu não vou... Consigo, possivelmente com... Posição de lótus? Consegues? Posição de lótus faço. Faço posição de lótus. Com os dois pés? Com os dois pés aqui, sim, sim, sim. Com facilidade? Com facilidade, sim. Faço posição de lótus. Pois, se quiseres eu mostro-te o meu lótus. Essa é a tua frase de engato, não é? Hã? É a tua frase de engato, não é? Não, não tem sido. É, mas... Não tem sido, não tem sido. É, se quiseres eu mostro-te o teu lótus, meu lótus. É só para ti, é só para ti. É só para ti. Não, mas faço... E realmente os benefícios são bons. Até no crossfit são muito bons. Você ganha... Há muitos movimentos no crossfit. Obligidade, flexibilidade, vais... O teu agachamento, o teu 100 quilos, os teus 100 quilos, se calhar... Almeiro. Diz 100 quilos. Deadlift. O teu deadlift. Peso morto. Peso morto. Desculpa, isto estava em um termo do jiu-jitsu, os 100 quilos. Mas isto é, o peso morto sai-te com uma técnica muito mais apurada, se calhar, porque estás com tudo muito mais solto, não é? Digo eu. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Não. Ó, senhor técnico do primeiro grau. Não, possivelmente, sim, consegues. Não, não, isso. O desenvolver a tua flexibilidade, a mobilidade, depois melhora a tua técnica. A tua performance. Sim, completamente. Mas há, eu devo dizer-te que gosto bem de ti, assim, saudável. É verdade. Olha, descobri isso. Sabes o que é que é interessante? Uma coisa que descobri no último ano e meio, foi a felicidade na saúde. É interessante. É que é mesmo interessante. E é uma coisa, porque o desporto, agora, faz parte da tua vida. Crossfit, foste, inclusive, para a América Central tirar o curso de, como é que é, primeiro grau? Fui a Miami, Miami. A Miami, ok. Depois é que ficaste na América Central. Exatamente. Mas tu, durante muito tempo, não eras, propriamente, um gajo muito virado para o desporto, não é? Era daqueles que fazia corridas também. Só corridinha, aquela corridinha só. Só corridinha, só corridinha, só corridinha. E a tua vida, o teu bem-estar, aumentou substancialmente depois da prática regular do desporto? Sem dúvida alguma. Mas falando disso, falando disso, falando disso. Não, tem a ver com as endorfinas também, não é? Ui. Estou a ser técnico? Não, não, gosto disso. Não, dizem que a libertação das endorfinas que é felicidade, não é? Um gajo sente-se bem, é isso. Um gajo que quando come bem e faz desporto e etc, pá, sente-se, ganha logo uma confiança brutal para enfrentar. Tu foste um homem de alguns sucessos, não vamos aqui escamotear a realidade na tua juventude. Tive a minha fase, tive a minha fase, tive a minha fase 50 e 100. Ok, ok, mais wild, mais rebelde, mais louca. Mas agora és um homem regrado? Sim, vamos dizer que sim. És um homem... Os sucessos são inevitavelmente a exceção, são a exceção. Muito bem, muito bem. Mas tenho-os, de quando em vez. Este tempo, por exemplo, tive excessos em despedidas de solteiro. Só? Só. E quantas despedidas de solteiro tiveste? Não, tive duas. Ok, pronto. Mas aí esticaste... E o poderinho das duas. Esticaste e pronto, e fiz a tua loucura e tudo mais. Foi demais. Muito intenso. Mas agora tu és um tipo que tem cuidado com a alimentação, inclusive agora és, toda a gente já sabe, é do domínio público, és um vegetariano. É o teu termo? Ou és um... Como é que se diz? Omo... Não é omo. É ovo... Eu gosto de dizer que... Ovo... Lacto... Como é que... Eu sou João Mazarre com consciência. Não, mas técnicamente... Mazarre, tu és um ovo... Lacto... Tente ser vegano. Vegano. Ok, que não come nem sequer nada de origem animal. Nada, nem como, ou seja, não estou dependente de animais para ter a minha vida. Portanto, nem a nível daquilo que visto, daquilo que como, de todos os meus consumos. Nada tem animais. Ou tenha-se cuidado. Só que o que eu costumo dizer é que há a chance com só tenho a minha consciência. Ou seja, eu não vivo obcecado para ter etiqueta de vegano, porque há pequenas coisas onde eu não consigo cumprir, por exemplo. Nomeadamente. Há uma neta das nuanças do meu carro, é de... Ah, ok. Feito com pele. Vais ao ponto de... Onde sentas? Onde mexes? Ou seja... Se esta cadeira fosse de couro, você estava esta aqui? Se é honesto, se é honesto. Sentaria. Sentaria, claro. Não ia pedir para trocar cadeiras e criar esse problema. Se calhar tem, não é? Não, não é. Isto é o... Não sei o quê. Não faço ideia. Possivelmente é. Isto é osso de mamute e pele de escroto de búfalo. Não, não. Isto é napa. Não, não. Isto é escroto de búfalo. É? Estou-te a dizer. Pronto. Não é? Não reconheces? Reconheço. Agora é tarde demais. É capaz de ser. Estás sentado em escroto de búfalo. Pronto, estás a ver. Não é um problema. Estou bem. E estou bem. E curto até. Sinceramente. Até tu entejas mate com isso. Sinceramente. Mas olha. Tudo é isso. Tens noção que... Agora a sério, Marcelo. Agora a sério. Agora mesmo a sério. Tens noção da... Claro que tens mesmo. Da importância... Quando tu anunciaste isso publicamente. Sim, é brutal. Tens noção da importância que... Que tem essa declaração para a imagem que tem tua. E o condicionamento que ia ter na tua vida. Portanto, mesmo em termos profissionais. Claro, e teve. Quer dizer, jamais vamos te ver a fazer um anúncio da McDonald's. Logicamente. Ah. Mas eu nunca fiz. Já fiz, já fiz. Já fizeste. Já fiz, já fiz. Não, pá. Incrível, mas a vida é isso mesmo. A vida é feita de mudanças. E claro que eu tinha um bocadinho noção daquilo que poderia implicar. Por acaso não pensei. Não foi uma coisa tão ponderada. Até foi uma coisa mais de impulso. Por instinto, sim. Por instinto. Foi uma resposta quase a nível de consciência. Consciência. E só depois, aos poucos, é que me fui percebendo. Nomeadamente, no que é que teria de mudar na minha vida. A vários níveis. Até a nível de... Bem, a nível de marcas, por exemplo. Nós trabalhamos com várias marcas. De repente há uma série de marcas que eu nem se que me passo pela cabeça com os quais não podia trabalhar. Desde gelados a... Pois, é que no teu caso não é só... Ou seja, não é só a carne. É que tudo o que tem a ver com a origem animal, tu não podes porque não queres. Iria contra os meus princípios, sim. Mas isso é... Não sei. Eu nem sei o que tenho de dizer. Porque isso... E a parte mais interessante é que esta conversa, esta história, está presente todos os dias da minha vida. Eu não queria ser recorrente. Não, não. Na medida em que todas as refeições fora, todos os dias... As pessoas têm muita curiosidade a ver como é que eu estou, se eu me aguento, se não me aguento... Se estás bem de saúde... Estou bem de saúde. Ou não, não é por aí, já. Não, não. Estás fraquinho, tens de comer um bife. Mas as pessoas estão permanente preocupadas com o teu bem-estar também profissional, é isso? Estão curiosas, estão curiosas com isso, para ver como é que... Qual é que é a minha reação, qual é que é o meu comportamento. As pessoas... De repente é estranho. A maioria... Há muitas pessoas que também admiram essa coragem, como é que... Porque sabem que, enfim, foi uma decisão minha em que os meus motivos são bons, não é? Os meus princípios são bons, porque o mais interessante, e é aquilo que eu já tinha explicado, é que eu acho que a maioria das pessoas acaba por viver com um grande conflito, que é as pessoas... 90% das pessoas que eu mostro a imagem da indústria animal... Fica sensibilizado, claro. Fica sensibilizado, como é que é possível, não concordo com isto, mas todos os dias da vida dela compactuam. Portanto, as pessoas, todas elas têm esse conflito. E a verdade é que eu remei esse conflito e realmente aquilo que chamam de leveza de espírito ou um certo alívio de consciência, isso tem-me acontecido tudo e é interessante. E tens conseguido, com tranquilidade, lidar com essa tua opção no teu dia-a-dia, ou seja, tu vais a um... Por exemplo, hoje vieste aqui, estavas com fome. Estava. Comi lá em cima um espargueta la rabieta. Pronto. Imagina que não tinham... Sem queijo. Isso é que eu acho mais ainda... É que é... Sem queijo. É que não comeste carninha. Ainda vai. Agora, sem... Não há queijo. Nem ovo. Não podes comer ovo. Isso é que é interessante, é que as pessoas não sabem. Há muitas opções... Bem, nos Estados Unidos então é uma loucura. As opções que tu tens... Se tu quisesse ser vegetariano nos Estados Unidos, em Miami por exemplo, tu vais ao Whole Foods, então tens lá uma série incrível de opções. Então tens queijo que é tipo, sabe exatamente ao queijo, tens... Mas isto não é comida processada? Não, não é. Isto é interessante. Então... Não, é tudo... Sei lá, por exemplo, tu agora tens uma marca que é o talho vegetariano. Sim. Eles vão buscar a textura do frango e o sabor ao termoço, por exemplo. Ao termoço? Ao termoço. A textura. Tem termoço. Olha, eu integro a honra e os amigos que é sempre. Então houve uma marca, não sei se... Uma marca portuguesa. Certo. Chamada Empact. Já ouviu falar? Emp de um H. Emp de... De cânham. Ah, de cânham. Empact. Esta camisa... E oferecemos esta camisa. Não pode. Esta camisa é feita de uma porcentagem de cânham e a outra é de PET. PET que eu acho que é plástico reciclado. Mas é confortável? É super confortável. Super levinha. Levezinha. Epá, é portuguesa. 100% português. Epá, portanto eu estou com cânham vestido neste momento. Mas onde é que se planta cânham cá? Eu acho que há algumas plantações de cânham. Mas há... Sobretudo em Espanha há mais plantações. Acho que aqui não há indústria de transformação de cânham. Tem que se mandar vir. Oh, Rui, deixa-me dizer que estás muito elegante. Sim, sim. E estou com cânham vestido. Estou com cânham. Cânham que não tem THC. Portanto, se queimar isto não vai sair. Não há impacto a nível... Não nos divertiríamos, não é? Não nos divertiríamos. Era só tonto. Não nos rinho. Só tonto, mas há... Mas tu na roupa tens a seguridade também. Portanto, algodão usas, claro. Sim, algodão... Algodão, sim. Mas lã, por exemplo. Não uso lã. Não uso lã. Não usas lã? Não uso lã, não uso lã. Mas a lã... Não é assim, não é assim como tu dizes. Então. Não é. Primeiro, há muitos animais... Estou desinformado. Há muitos animais... Tu não sabes bem qual é que é a lã que tu tens. Não sabes bem qual é que é a origem da lã. Se é ovelha, se é... Qual é que é o outro animal que tem lã? Afinal, não estás assim tão informado. Não, há aquela... Não, mas há um animal qualquer que puxam... Se calhar eu não estou assim tão bem informado. Não, ok. O que é que se faz com a lã? Ela não deixa de ser uma exploração das ovelhas. Sim. Sim, sim, sim. Elas estão mantidas em... Há a tusquia, é uma dependência. Mas há muitos... Há muitas camisolas e... Ah, é o angorá. Angorá é... Sabes o que é que é o angorá? Sim, 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 sei. Quando arrancam a pele e a lã do... O sacoaste não se chama lã. Eu sei que é o problema. Chama-se lã também. Mas quando é roupa é lã. Mas parece que quando se arranca não é lã. Isto é a minha confissão. Pronto. É uma tortura gigante que arrancam e depois... São aqueles vídeos que tu vês quando há muita dor a puxar as peles e as coisas dos animais. Portanto, como é aquela tusquia, aparentemente indolor, que fazem à alveja? Não, acho que não é só, olha. Mas eu também não tenho... Não viste seda. Por causa dos bichinhos da seda. Estás a brincar comigo? Não viste seda? Por causa do bichinho da seda? Claro, os animais são todos iguais. Assim é que eu estou a ser eticamente correto. Eu não posso, de forma alguma, contrapor... Não sei se estás a falar a sério, mas estás mesmo a falar... Não, estou a falar a sério, é sério. Mas cara, não fico triste para não vestir seda. Não, 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 não. Estou bem. Tenho algumas fantasias contigo de seda. Pós-vogado, eu não começo sushi agora. Eu acho que ficarias muito bonito com um roubo de seda. Sim. Não, por causa até tinha alguma... Houve uma vez que fui à China a fazer uma gravação, na altura, uma publicidade. Foi, se calhar, o trabalho mais espetacular que eu já fiz. E lembro que fui a um costureiro chinês, fui comprar rolos de vários tecidos de seda e me mandei fazer 18 calções de seda. Tu tens calções de seda. E agora o que é que tu fazes a essa roupa? Já me tinhas dito na outra vez. Tu, dessa roupa, tu dás. Agora, tudo o que é... Dei, dei, dei. Dei para outras pessoas. Portanto, tens o teu irmão com uma coleção de calções de seda. O irmão só veste animais. É brutal. É só cedo. De peles. Coro. O irmão sim. A sério-me. Mas olha, tu vives um bocadinho opcecado... Não, eu. Não, pela informação. Ou seja, a maior parte das pessoas, como tu disseste, e muito bem, há uma tremenda hipocrisia. Gostam de animais, ficam afetados sempre que são expostos às imagens de exploração de animais, mas depois preferem fingir que não sabem ou preferem não querer saber para continuar a ter a sua vida mais confortável e não se preocuparem com o teor daquilo que comem e que bebem e que vestem. Claro. No teu caso é um bocadinho ao contrário, se calhar. Tu, antes de pôres de alguma coisa no teu corpo, antes de ingerir alguma coisa, tu queres saber de onde é que tem aquilo. Precisamente, sim. E estás sempre a par das, sei lá, das denúncias que existem de exploração de algum tipo de animal, de algum tipo de produção que envolva animais, ou não? É uma coisa... Agora já te começam a chatear, entre aspas, na net. Sim, hoje em dia convido muito até para, às vezes até como orador, ou para partilhar comigo alguma informação, ou seja, procuro muito nesse sentido. Sim. Até para denunciar alguns casos, algumas coisas que podem acontecer em canis, ou maus-tratos, e etc. Tu agora, a cabo-cabes, ter essa bandeira, sentes confortável com isso, ou é um fardo que não te apetecia carregar? Não, não vejo... Sinto que até eu partilho um bocadinho com o Markle. O Markle também é um embaixador de bem-estar dos animais, ou pelo menos daqueles que ele não come. Ok. O que já é uma coisinha importante, nomeadamente contra as touradas... Mas isso também eu sou, portanto, eu também já manifestei... Sim, mas não te manifestas assim tanto. Por exemplo, o Markle, por acaso, tem um comportamento, nesse sentido, muito insistente. Sim, sim. Acho que é assim a figura pública que mais o faz, mesmo contra o abandono, os maus-tratos e etc. Não, sim, contra as touradas há muitas figuras públicas, mas o Markle acho que insiste muito e eu acho bem, eu acho bem. E depois sofre as consequências disso? E sofre diariamente, ele tem uma paciência enorme. E tu já sentiste esse... Já é uma expressão o quê? Paciência de Markle. Paciência de Markle passa já a ser um estado de espírito. Mas tu já sentiste esse retorno negativo? Ou seja, malta que até te curtia, mas já não tem... Pá, deixou-te curtir muito por causa disso. Naturalmente... Vou-te ser sincero o que é que eu acho que aconteceu. Diz-me o que é que sejas o mais sincero possível, mas há a certo. O que eu acho que aconteceu, bem, para já, o pessoal que gosta de touradas e etc, vê-me agora no outro lado, não é? Vê-me quase como um inimigo que levanta a bandeira. Sim. Ante a tauromaquia. E depois eu não sei se este fenómeno aconteceu ou não. O que foi? Eu tornar-me vegetariano foi uma coisa que para algumas pessoas foi tipo fofinho. Para algumas meninas e etc. Eu gosto de dizer, ah, que querido, não sei o quê. E os namorados eu acho que devem ter sentido isto. Querido! Isto é... Com o problema de comum bife, eu não sei o quê. Então eu acho que criei aí uma certa... Sim. Percebes? Certa divisão de... Sim, eu não sei se não criei aí alguma nuance. Ou se criei a minha cabeça a ir longe demais. Não, pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Pode ter acontecido, não sei. Mas... Não sei. São ideias que eu tenho quando estou sentado num viado. Repara, eu confesso que... Eu fico um bocadinho sem saber o que te dizer. Honestamente, estou a ser também o mais sincero contigo. Sim, sim. Porque eu conheci-te na fase ainda... Olha, quando estávamos a fazer o sal, por exemplo... Na fase 70% de carne. 70% de carne. Nós, inclusivamente, perguntávamos o que é que eu comia, o que é que eu não comia. E eu falava-te um bocadinho da minha dieta. Sim, eu tomo mais numa de palio. Nós falamos muito de alimentação. Sim, porque nós somos pessoas que se preocupam com o seu corpo. Na altura praticavas já o crossfit. E nós, no hotel, no sal, lá no refeitório, Portanto, falávamos de comida o quê? Tu olhavas para o meu prato, olhava para o teu... Sim, era sempre uma referência. Olhava sempre para o teu prato para saber o que é que vou tirar para mim. Olhavas para as minhas proporções. Tenho aqui os meus vegetais. Tenho aqui a minha carninha. Se houver salva uma falha, apontávamos o dedo. Exato. Olha, então falta aí mais proteína. Olha aí os vegetais. Não esqueça. Muito hidrato de carbono. Cuidado com isso. E agora vejo uma anzarra com outro... É que não é só... E aqui tem que dar os parabéns. Não é apenas uma questão de dieta e de saúde. É uma questão, como tu disseste, de consciência. Exatamente. Vejo uma anzarra comprometido com a sua consciência. Agora, há aqui um... É estranho. Não é estranho. Quer dizer, é estranho porque a ideia que têm de ti, ou que tinham de ti, é que és um ganda maluco. Um gajo um bocadinho fútil. Um gajo um bocadinho... Tu aparece na televisão fazer palhaçadas. E não conhecem esse lado mais sério, mais sensível, mais consciente. E é interessante. E eu acho que isso é muito interessante. Portanto, eu fico... Ainda um bocadinho estou a debater-me com este novo manzarra. E nós não privamos assim tanto tempo... Sim. Tantas vezes quanto isso. Mas estás a sentir atraído de alguma forma? Há um lado meu que... Sim. Que está atraído. Sim. Ainda bem que apontaste isso. Eu teria muita dificuldade em manifestá-lo. Sim. Gostaria... Sim, entendo. Eu ia convidar-te para, talvez, um dia destes... Sim. Poder-te... Mostrares-me o teu tofu. Poder-te... Poder-te ler o espírito. Não, não, não. Mas percebes o que eu te estou a dizer. Se cá há muitas pessoas que te conheciam relativamente bem e que de repente... Que estranharam. Que estranham, não é? Que estranham. Sim. Porque é um novo manzarra. Houve muita gente que, claro... Sim. A tua mãe como é que reagiu? Por exemplo. Sem querer ser muito pessoal. Não, não há problema. Reagiram essencialmente bem. Entenderam os meus motivos e os meus valores. A minha mãe também já... A minha mãe não come muito... Só come peixe. Portanto, para ela, ela até aceitou bastante bem. Mas que até é uma questão... A minha avó sempre foi, acima de tudo, vegetariana. Come muito, muito raramente peixe. E é vegetariana há 60 anos. Portanto, sempre teve muito presente na família. Para mim não foi assim uma novidade. Eu sempre comi comida vegetariana e gostei. Mas, de facto, a saúde não foi o primeiro motivo. É uma questão mesmo de consciência e de... Sim, sim. Isso foi acima de tudo. Inclusivemente com o meio ambiente e com o futuro do planeta. Foi isso que se disputou. Foi... Foi aquele documentário cá ao... Carlos Pérez, sim. Sim, foi o documentário. E depois agora, neste momento mais forte, realmente, é a ética animal. E sinto bem nesta posição. Eu quero te ver feliz e a sentir-te bem. E fico muito contente com este novo manzarra. Estás a conseguir, Luiz. Estás a conseguir. Apesar desta atração indomável que estou a ter... Sim. Fico muito contente por ti. Honestamente. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza...